Salve, salve pessoal, e aí? Tudo no suave com vocês? Tomara que sim, meu velho, porque o bolsonarista tá não, a galera tá tendo que sumir, que o bagulho tá doido, meu velho, por favor, na humildade, se inscreve no canal, deixa like e comentário pra ajudar nós no engajamento, pode comentar qualquer coisa, tá ligado ou não? Vou trazer aqui mais o interrogatório, né, do cara lá, pego noite de janeiro, flagrante, pá, dentro do plenário do senado, 17 anos a condenação, meu irmão, esse bicho foi muito desmitido, o bicho mitiu muito no interrogatório, que onda no caramba, aí vou trazer também o voto do Xandão, tá ligado ou não? Antes do interrogatório dele, na verdade, de primeiro eu já trago o voto do Xandão na sequência do texto do interrogatório dele, e aí, bora na sacada aqui do vídeo, papai, essa é a anistia, tá ligado? Pronto, aqui o trecho do voto do Xandão, o réu Paulo Augusto Bufara foi preso dentro do plenário do senado, perante autoridade policial, o réu optou por permanecer em silêncio, ao ser interrogado em juízo, Paulo Augusto Bufara, em resposta somente às perguntas da defesa, em síntese, alegou que se uniu às manifestações com intuito pacífico, por curiosidade, que não ajudou a não deixar as coisas inteiras do prédio público, nem nenhum bem público, que ingressou no senado pra se abrigar das coisas de gás lacrimogêneo, tendo em vista o conflito violento que ocorria na área externa, que entrou no congresso pra se limpar o rosto, que já estava tudo sentar inteiro, quando se dirigiu à praça dos três poderes, junto com os demais manifestantes, passou por revista policial, não tinha qualquer arma, não havia nenhuma barreira impedindo o ingresso das pessoas no edifício, que não tinha intenção de dar golpe ou depor o governo, eleito, e que entendia que a manifestação seria apenas uma demonstração patriótica, e que não foi dada voz de prisão a ele. Aí segue aqui essa ideia, o réu, portanto, em seu interrogatório judicial, reconheceu a invasão da praça dos três poderes, e o ingresso ilícito no plenário do senado federal. O laudo aqui da Polícia Federal, relativo ao exame pericial do aparelho celular prendido, foi acostado aos autos sobre tal documento, na ocasião, a autoridade policial assim consignou. Cumprimentando-o cordialmente, em resposta ao ofício eletrônico de tal número, encaminhou em anexo o laudo de tal número da Polícia Federal do exame pericial realizado no aparelho celular da marca tal, de tal modelo, IPRA e IPA, com série de e-mail tal, IPA e outro número aqui, apreendido em posse de Paulo Augusto Bufará. Informa-se que o auto de prisão em flagrante de Paulo Augusto Bufará foi lavrado pela polícia do Senado Federal, e que foi apreendido o celular vinculado ao auto de prisão em flagrante de tal número, de 1º de 2023, com o IPA e IPA ao Senado Federal. Por ordem de vossa excelência, esse celular, juntamente com outros que foram apreendidos pela polícia do Senado, foi entregue à Polícia Federal, fazendo parte do termo de apreensão de tal número. Item 32, submetido à análise pericial, identificou-se que o aplicativo WhatsApp estava configurado com tal número, e associado ao nome de Paulo Augusto Bufará, e ao e-mail tal. Foram encontrados fotos e vídeos criados pelo usuário em 8 de janeiro de 2023, inclusive selfies dentro do plenário do Senado Federal, e cenas com as coisas sem estar inteiras, com os vidros sem estar inteiros do prédio público invadido. Também identificou-se um vídeo retratando um confronto entre manifestantes e policiais, em que os manifestantes arremessavam objetos em direção à polícia. Ressalta-se ainda que os dados de geolocalização obtidos demonstram a presença do aparelho no dia 8 de janeiro de 2023, na região da Esplanada dos Ministérios, sobretudo nas proximidades e no interior do Congresso Nacional. Na informação de tal número aqui, do documento da Polícia Federal, foi selecionado o material padrão coletado de Paulo Augusto Bufará, de tal CPF, para a realização do exame pericial de comparação facial, e que ainda encontra-se em andamento, considerando que há elementos suficientes da prática dos crimes por Paulo Augusto Bufará, em caminho à presente resposta para as providências cabíveis, a ser futuramente contemplada com a entrega do laudo pericial de imagem. Foram extraídos do seu aparelho celular diversas fotos e vídeos, no interior do plenário do Senado e também na Praça dos Três Poderes. Aí já tem uma foto aqui dele comemorando, felizão. Aí segue. Em um dos vídeos, enquanto filma o terceiro segurando a placa de aspas, vamos destituir o STF, fecha aspas, ele afirma, Temos que tirar a coja toda, fazer uma limpeza geral. Em outro recorte de vídeo, ele afirma, aspas, Vamos esperar apenas o comando para tomamos a nossa casa. Vamos fazer uma faxina e botar em ordem a nossa casa. Era um brabo, bora ver agora, daqui a pouco ele não depoimento, como é que ele estava, vamos ver se ele estava com essa rebrabeza toda. Ora lá. O réu registra, de perto, ainda toda a dinâmica criminosa, mostrando a derrubada dos gradins e afirmando, aspas, Estou aqui na linha de frente, Começou, começou, vamos entrando, invadindo. Há também vídeos que o réu registra a intensa atitude de não deixar as coisas inteiras e continua a afirmar, aspas, Vamos entrando, vamos entrando, Quebra logo, quebra logo. Eita boa, aí segue aqui. Depois de filmar a intensa atitude de não deixar as coisas inteiras, o réu começa a conclamar os demais manifestantes, Vamos invadir o plenário! E filma diversas cenas de confronto, mantendo a sua postura de não recuo. Depois, ao adentrar o plenário, registra diversas selfies, em tom de deboche e afirma, Eu falei que a gente ia tomar, e a gente tomou o congresso, vai passar na televisão, e no canal Filosofia Maginal também passa, papai, tinha perreira não. E tomo-lhe mais foto aqui, isso é foto que não falta, e segue. E arremata, aspas, A gente não veio aqui pra festinha, a gente veio aqui pra acampar. É muito bom, não é mesmo, não é não? Aí segue aqui, essa ideia aqui, ó. Foram encontradas imagens atribuídas à pessoa de Paulo Augusto Bufará, nos arquivos de vídeo monitoramento da Câmara dos Deputados, conforme tais laudos. O que se extrai das imagens em vídeos extraídos do seu aparelho celular, é que Paulo Augusto Bufará apoiava a iniciativa golpista que culminou nos atos do dia 8 de janeiro. Conforme diversos vídeos gravados, o réu conclamava os demais manifestantes a não recuarem diante das tropas, a continuarem no confronto, além de compactuar e filmar inúmeros atos de não deixar as coisas inteiras. Está comprovado pelo teu do seu interrogatório judicial, pelos depoimentos de testemunhas arroladas pelo Ministério Público, pelas conclusões do interventor federal, pelas imagens extraídas de seu celular e do vídeo monitoramento, e outros elementos informativos que Paulo Augusto Bufará buscava em claro atentado à democracia e ao Estado democrático de direito a realização de um golpe de Estado com decretação de intervenção e destituição dos poderes e, naquele fim de semana, como invasor de prédios públicos na Praça dos Três Poderes, com o emprego de Bolsonaro e sua assustação, tentou abolir o Estado democrático de direito visando, o impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Tudo para depor governo legitimamente eleito com o uso de Bolsonaro e por meio de não deixar as coisas inteiras do patrimônio público e a ocupação dos edifícios-sede dos três poderes da República. Vem só, meu irmão. É muita viagem, né? Esse bicho aí está sumido. Eu vi sim, meu irmão. Ele tinha que estar assinando um bagulho e lá parou de assinar o negócio. Deve estar sumido por aí. É muita viagem, meu irmão. Essa galera jurava mesmo que ia conseguir fazer uma revolução. Eu vou pegar agora aqui o depoimento dele para a gente dar uma sacada. Não se grava. Eles mesmos se gravam. É a única organização criminosa que se grava para facilitar o trabalho da polícia. Doutora Daiane, a senhora tem alguma pergunta, algum esclarecimento? Tenho sim, excelência. A palavra está com a senhora. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Daiane. Paulo, queria iniciar perguntando ao senhor como o senhor ficou sabendo da manifestação. Tinha colegas falando, vizinhos, redes sociais, e eu nunca participei de uma manifestação em Brasília e, por curiosidade, eu falei sim, acho que eu vou dessa vez. Certo. O senhor sabia que haveria invasões aos prédios? De forma alguma, porque, de uma forma leve, eu sabia que as manifestações nos QGs estavam sendo ordeiros e pacíficas. Então, eu fiquei tranquilo que ali também seria pacífico. Vê só que bicho mentiroso, meu, vai. No bagulho aí dessa filmagem mesmo, ele estava dando ideia. Estou só esperando o comando para a gente invadir. Quando a galera mexeu no gradinho, ele derrubou. Bora invadir, bora invadir. E chegou lá, ficou chamando a galera para quebrar também, meu, vai. Agora quer pagar de inocente, mas olha, parece até que ele não fez prova contra si mesmo. Então, por isso que eu não tive problemas em Rio. Certo. Paulo, você conhece alguém que estava lá no local? Absolutamente ninguém eu conhecia no local. Tá, Jorginho. Como que o senhor chegou lá? Bom, eu peguei minha moto, vim da Ponte Alta, passei na Feira dos Importados, deixei o meu computador arrumando e estacionei minha moto atrás da Igreja Católica. E foi a pé. Eu vi pessoas indo para lá, todas de camisetas amarelas. Eu, inclusive, não estava de camiseta amarela. e achei que seria uma manifestação somente no gramado da Praça dos Três Poderes. Isso que tinha em mente. Paulo, então, a priori, o senhor foi para arrumar o seu computador e passou para visualizar ali a manifestação, porque até então estavam sendo todas pacíficas e o senhor tinha curiosidade de ver. Correto? Inclusive, não passei pelo QG. Foi diretamente pelo Eixo Monumental. Certo. Então, o senhor não estava de camiseta amarela e o senhor também não estava com o rosto coberto? Não. Inclusive, nada de máscara, de gás lacrimogênio. Eu usava só uma botina que eu uso para chuva, porque eu sou motociclista, né? Estava de jaqueta preta também. Então, foi dessa forma que eu cheguei. Jamais imaginaria que haveria bombas de efeito moral, gás lacrimogênio, porque o intuito era ficar ali naquele gramado. Tá, joia. Sempre vinha manifestações, né, antigamente. É, meu, velho. De fato, esse bicho aí era tão pertencioso que nem de quinta de oração ele estava, meu, velho. Não tinha bandeira no ombro, não estava com bagulho de máscara, não estava com bagulho de óculos de mergulho. Foi desequipado, esse, meu, velho. E era a linha de frente. Ele mesmo estava dizendo lá no dia, né, que era a bagulha de linha de frente da ideia. Tá, joia. Tendo em vista que o senhor chegou a entrar dentro de um prédio, como foi que o senhor entrou? A porta já estava aberta? Já estava quebrada? Alguém proibiu o senhor de entrar? Na verdade, tudo estava quebrado. Ninguém me proibiu, não vi nenhum cinturão de policiais que pudessem pedir. Simplesmente, eu estava fugindo de bombas de gás lacrimogênio no gramado e ali dentro da entrada do Congresso que eu vi uma série de torneiras que eu estava limpando o meu rosto. Certo. Então, o senhor entrou no prédio para se proteger? Exatamente, para limpar o rosto. E para limpar o rosto? Por conta das bombas? Sim. O bicho entrou no bagulho e não foi para dar golpe não, meu irmão, foi para tomar banho. E a gente pensando nas coisas erradas dele, está vendo tu? Cola não, papai. De 17 anos foi tua pena, está ligado não? Correto. O senhor levava algum tipo de arma, uma branca, alguma coisa? Nenhuma. Na minha mochila só constava um carregador de celular, um cabo de carregador de celular e as chaves da minha casa e da minha moto. Simplesmente isso, nada mais. Tá, Jóia. O senhor passou por algum tipo de revista? Algum policial chegou a revistar o senhor? Sim. Revistou, abriu a minha mochila, viu que não tinha nada de arma e estava tranquilo para ficar ali na Praça dos Três Poderes. Ali naquele gramado onde sempre houve manifestações, que eu me recordo de toda a minha vida. Tá, ok. E então quando começou as bombas, né, a questão da violência ali, o senhor entrou dentro do prédio para se proteger? Não, pô, ele entrou do lado de fora do prédio, o Esther viajando, ela está confundindo as coisas, né não? Acho que ele não entrou para dentro não, pelo que eu me lembro ele entrou para fora. Para se proteger, como o senhor já relatou aqui para a gente, nesse momento o senhor viu pessoas machucadas? Sim, tinha uma pessoa sangrando o nariz, inclusive eu tentei ajudá-la a também descer a escada para ir até a torneira para lavar o rosto, né? Oxi, que brabo, amor, o bicho entrou para tomar banho e ainda saiu dando banho nos outros. Então, esse era o intuito, porque eu fiquei tão aterrorizado com bombas de efeito moral, com gás alecrimogênico, aí eu comecei a perceber que alguma coisa estava estranha e o intuito seria ajudar essas pessoas que estavam passando mal. tá joia. Então, lá dentro o senhor procurou se proteger e ajudou uma pessoa. Sim, positivo. Tá joia. Paulo, as câmeras, tanto do órgão do prédio onde o senhor entrou, quanto do celular do senhor, como o senhor já compartilhou que gravou algumas coisas, essas imagens, esses vídeos, eles são capazes de provar tudo que o senhor está nos dizendo aqui? Sim, porque em alguns momentos eu estava gravando e me sentindo sufocado por essas bombas e chamando, vem, vamos lá, vamos descer na escada para limpar o rosto, porque lá tem água. Então, tem algumas imagens que provam esse efeito que eu disse para a doutora. Pior que não, esse mesmo, o teu celular, nada de ti não aceitava, só fez ajudar a aumentar a tua perna há 17 anos, isso porque Xandão não quer dar mais do que 17, ele só quer dar até 17, que onda do caramba, fiquei na mágoa com o carro desse, que eu, tu mesmo, era para ser uns 20 anos, tá ligado? Mais de 20 não, quem estava sem quinta oração, acho que 20 anos ia ficar massa. De proteção, tá joia. Paulo, o senhor concorda com algum ato de vandalismo? O senhor concorda com tudo que aconteceu naquele dia? Jamais concordo em nenhuma destruição de nenhuma casa e de nenhum órgão público, e jamais participei de alguma manifestação desse porte e estou aterrorizado, porque vi essas coisas acontecendo e quando deveria ser algo totalmente pacífico. Olha a lusa do cara, meu irmão. Olha aqui, olha quem estava no vídeo. Há também vídeo que o réu registra a intensa atitude de não deixar as coisas inteiras e continua a afirmar, vamos entrando, vamos entrando, quebra logo, quebra logo. E olha a filmagem aí que aparece essa transcrição, meu irmão. Vem, ele totalmente perplexo. Para, meu irmão. Essa galera é muita cara de pau. Tem nem pegão e o bicho fica nem vermelho, pô. Esse era o intuito. Tá, Jôia. Paulo, os cartazes que estão na sua denúncia, tem umas imagens na denúncia que eu cheguei a mostrar para o senhor. O senhor chegou a ver aqueles cartazes em algum momento? Não, no meu WhatsApp mesmo eu tinha somente dois grupos e só tinha um anúncio por escrito de uma manifestação pacífica no dia oito e foi por isso que eu fiquei curioso de ir. De novo, o bicho filmou a feita do bagulho em um dos vídeos. Enquanto ele filma o terceiro segurando a placa de vamos destituir o STF. Ele afirma, aspas, temos que tirar a concha toda, fazer uma limpeza geral. agora quer dizer que não viu esses bagulhos mesmo, que não fazia parte dos seus planos. Essa galera é muita onda. Como é que é? O senhor não quer falar uma ideia aqui de novo. Não se grava, eles mesmos se gravam. É a única organização criminosa que se grava para facilitar o trabalho da polícia. Se tivesse algo escrito como golpe, como abolição, como a associação criminosa, jamais estaria ali. Jamais. Tá joia. Paulo, o senhor recebeu ordem de prisão naquele dia? O senhor tinha ciência de que o senhor estava sendo preso? Não, porque durante horas os policiais, tanto do Senado como da Polícia Militar, ficaram olhando a nossa atitude. Como nós estávamos? Eu, particularmente, estava sentado no carpete do Senado, daquele salão azul. E eu, por curiosidade, eu estava até tentando digerir tudo o que estava acontecendo e ninguém estava, não tinha bomba de gás lacrimogêneo, não tinha gente destruindo nada de computador, de carpete, não tinha água, não tinha gente jorrando água. Isso o senhor fala já quando o senhor já estava lá dentro, sentado, depois que já tinha passado pela situação ali de terrorismo lá fora, que o senhor se sentiu aterrorizado, certo? Sim, porque também foi um local onde nós nos sentimos seguros, onde não tinha fumaça, então nós nos tranquilizamos por ser um local seguro para nós. A joia. Eu me recordo também de ter cantado o hino nacional e rezado o Pai Nosso ali naquele local de uma forma totalmente pacífica. E tanto é que os policiais demoraram muito para agir. Certo, certo. Cantou o hino e rezou, foi a certa. Paulo, se o senhor se lembrar de algo que o senhor queira falar para esclarecer a sua defesa que o senhor de repente acha que não teve oportunidade, se o senhor quiser também falar um pouco sobre a sua vida para a igreja, o senhor pode ficar à vontade. Finalizando a questão do Senado, que nós ficamos horas e horas ali e eles não viram nada que nos incriminassem de violência, de grave ameaça e viu a gente ali orando e cantando o hino nacional sem destruir absolutamente nada. Então, eu percebi que os policiais de uma forma bem tranquila pediram se nós quiséssemos acompanhá-los, que não foi exatamente uma voz de prisão, né? Numa segunda oportunidade que eles, que chegou mais ou menos lá para cinco horas da tarde, não me lembro, aí que a gente percebeu que eles realmente, olha, nós vamos retirar vocês do local, nós não resistimos absolutamente à prisão. Agora, falando sobre a minha vida anterior, eu sempre fui um homem trabalhador, um homem sempre caseiro, de família, que viajava com a família, né? E ultimamente estava ajudando os meus filhos nessas duas postelarias, né? Que hoje está bem próspera, né? Então, sempre tendo um relacionamento bom familiar, vizinhos, pessoas do condomínio, e buscando o bem comum, né? Sem agressividade a nenhum ser humano. mais alguma coisa, Paulo? Sou religioso também, aos domingos sempre vou à igreja, né? E nós, pela Bíblia, nós prezamos pela paz, prezamos pela pátria, prezamos pelo amor ao próximo, e sem que haja criminalização, de, por exemplo, somos contra o crime, somos contra coisas que fazem mal à sociedade, né? E não o contrário. Certo. Paulo, mais uma pergunta. O senhor aceitou o novo governo? Claro, porque foi votado pela maioria dos brasileiros. Certo. Então, o senhor em nenhum momento tinha a intenção de dar o golpe no governo atual? De forma alguma, e no processo, quando veio esse nome, eu me espantei, porque eu, na minha cabeça, sempre achava que golpe era algo assim que precisaria de muitos ingredientes para que isso acontecesse, né? Como me lembrei de 1964, de outros lugares onde a coisa foi bem ferrenha, né? E ali eu senti que seria uma demonstração patriótica, uma demonstração pacífica. Nunca mais tive esse desejo. Tá joia. Tá joia. É, tá certo, tá certo. Nós estamos acreditando. Paulo, tá suficiente, tá? Excelência, satisfeita. Eu quero, doutora Daiane, então, o interrogatório do senhor Paulo está encerrado. O senhor Paulo devolva o senhor ao CDP e declaro, então, encerrada essa parte da instrução. saem todos intimados para a apresentação do 402 por escrito prazo comum, né? Então, o senhor já sai intimados a partir da presente audiência, o que vai, inclusive, na área. Excelência. Se eu puder, por favor, eu gostaria de acustar assim, a ata também, que a gente não foi intimado, tanto eu, quanto o réu, dessa audiência, por favor. Tá, doutora Daiane, essas informações até já vieram algumas vezes aqui nos autos, não é informação que a gente tem da Secretaria de Judiciária, mas, de qualquer modo, fica registrado. Obrigada. Muito obrigado, excelência, muito obrigado, doutora Daiane. Obrigada a você, Paulo, boa tarde. É muita mentira, né, esse emocionarista, meu irmão? Na moral, pô, é muita cara de pau, velho, eu fico impressionado às vezes, tá ligado, né? Que eles mentem que nem o líder deles assim, ó, a torta e a direita. Ei, pessoal, vou encerrando já os vídeos por aqui, peço que, por favor, na humildade, se inscreve no canal, deixa like e comentário pra ajudar no engajamento, comentário é fundamental pro vídeo chegar mais longe, na dúvida do que comentar, deixa aquele sem anistia, tá ligado, não, e se já comentou, pode deixar nos comentários também que ajuda mais ainda, tá ligado? Tamo junto, pessoal, até a próxima, pra golpista sem anistia, tá ligado, que golpista é bom, é golpista preso, meu, véi, e sem saídinha. Inscreva-se, curta e compartilhe, e se possível, manda um pix, estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa receber, até a próxima.